Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E como vocês já puderam perceber, o canal voltou com tudo É isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou jogar Arena of Valor Eu tô tentando trazer aqui pro canal alguns outros jogos de mobile que eu gosto de jogar E eu comecei a jogar Arena of Valor faz pouco tempo Conheci os casters de Arena of Valor, aí da ESL e tal, todo mundo muito gente boa E tô jogando, tô no level 8, tô tentando aprender um pouco a jogar mais aí esse jogo Então bora que bora Antes da gente começar o vídeo, não se esqueça que eu tô fazendo lives diárias no Facebook fb.gg barra tixinha 2 Então já clica aí, segue minha página pra acompanhar as minhas lives E claro, me segue no Instagram, instagram.com barra tixinha número 2 Fechou? Que eu posto coisas diárias lá, fotos e histories pra vocês, beleza? Então bora que bora pro vídeo, vamos ver se eu consigo carregar na Arena of Valor Vamos lá então galera, já tô aqui com o meu iPhone Uau! Preciso comprar um iPad pra ficar jogando, eu vejo que os youtubers de mobile tudo jogam em iPad Eu vou jogar no iPad também Mas vou gravar no meu iPhone aqui, que é o que eu tenho pra hoje Como vocês podem ver, eu estou no level 8, aqui no cantinho Que bonitinho, beleza? Vamos jogar, 5 contra 5 Eu tô aprendendo, tá? Então não me julguem aí se eu errar ou se eu fizer a build errada Se eu fizer alguma coisa errada, eu tô level 8 Tô tentando jogar mais com os magos Tentando encontrar ali os melhores magos pra jogar Então vamos que vamos Eu não abri nem o flash ainda Vou pegar o level máximo Só depois que eu conhecer melhor o jogo eu vou jogar ranked, tá? Então não force a... Não, deixa eu jogar ranked, não sei o que não Primeiro eu vou ficar jogando nesses normal games aí 5 contra 5 E vou descobrindo como é que funciona o game, beleza? Que aí depois eu vou e rumo ao mestre aí Bora! Achamos o jogo então Você que tá chegando agora aí já se inscreve no canal Já senta o dedo no like Ativa o sininho porque o canal voltou com um monte de vídeo Então ativa o sininho pra você receber notificação aí Tá saindo vídeo de mobile, de um monte de coisa Vamos lá E aí, vou com a cavera? Ou vira? Ou com a criche? Eu tô descobrindo ainda os campeões Vou com ela, vou com ela Eu vou de... De... De arrancar pra ter mais velocidade mesmo Minha build aqui, ó Magos de explosão Top, topzera Eu não tenho runa ainda, né? Eu recebi umas dicas aí Que eu tenho que comprar só as runas nível 3 Não gastar mais dinheiro com outras coisas, né? Então bora que bora Bora então, galera O jogo começou Ah, vou comprar a poder de habilidade, né? Aqui tá falando pra eu mexer a tela Eu sei Eu vou lá pro mid Eu tô jogando já, né? Eu tô level 8 Tô tentando aprender Acho que eu não joguei com ela Não sei agora Deixa eu ver as habilidades dela faz Ai, morcego demonio Que voa pra frente causando dano mágico no inimigo Um beijo golpeando o inimigo E atordoando total Segundo isso que eu atordoo A primeira manda um dano E invoca 5 morcegos pra atacar o inimigo Beleza Vou começar pra primeira Vamos testar Ah, pra frente Ó, topz Top Ó, o super bem Foge, super bem Toma, mano Aí o cara veio debaixo da torre, né? Ele tá na Disney Não dá pra trocar com os AD carries Eu sou um mago, velho Meu Deus Eu devia ter doutor doado ele debaixo da torre Que eu fui muito lento Vou farmar Vou farmar Opa Errei Eu tomei um lagado Não, 35 Eu que sou ruim mesmo Ih, amigo Aí você veio pra frente Esturnei Aí, esturnei Aí, esturnei Ah, ele conseguiu dar recal Vou pegar a botinha Tem um pouco mais de velocidade De movimento Como esse é meio tenso Só tenho que focar realmente no farm Pelo que eu entendo aqui Eu não preciso dar last hit nos minions, né? Mas, se eu der Se eu dou last hit Eu sou Eita O maluco do Superman é meio doidão, né? Se eu dou last hit Eu acho que eu ganho mais ouro Está na minha vida Que eu não quero dar recal Está muito na Disney Está muito na Disney Me respeita, Superman Que isso Mais um pouquinho de poder de habilidade aqui A gente fica cuidando do recal Para recuperar a vida Eu até usei o arrancar ali Para poder me posicionar entre as torres Eu tenho uma certa experiência com MOBAs, né? Eu não tenho a experiência ainda de rotação De controle de minho Essas coisas que devem ser muito diferentes Aqui na Arena of Valor Ou Arena of Valor Agora vocês Não amizou, hein? Se eu falo errado Sai daqui do meio, mano Ô, Dylan Tudo bom, cara? Quer ficar mais dois aqui? Vai lá no bot Vai lá no bot Lá no bot Tô te chamando Lá no bot é legal Tô te chamando lá no bot Lá, mano Lá no fio E 36 De ouro Se eu der last hit Será que não é? Linda Combamos muito Sai, vamos morrer pra torre Quase Ele vai acabar os meus Aí, também Onde já tô Consigo dar home? Vou lá pro top Vou arrancar Vou lá pro top Porque tá rolando brigo Acabei de pegar meu ult Os caras tão brigando aqui Dá pra ver Ó, o Superman com pouca vida Ih, tá bom aqui Ih, moleque Que rotations, hein? Ah, double kill 3 barra 0 Streamo top Então, se ganca Do Ih, agora tá morto Dominating Eu pego o bracelete Que vai me dar 140 poderes de abril Ah, é Vou pegar o bracelete Os dois não Hum, não, amigo Velocidade Hum, corre, 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 corre Hum, quase, quase Olha pro bot Meu, no mid Não tem mais torre Eu vou tentar ajudar As outras Que tão perdendo 6 barra 0 Velho, tô bem forte Acho que eu podia ultar Mas não sei se eu ia matar Ai, meu stun foi no minho Vai, vai, vai Vai, baixinho Não, não tenho velocidade Ele tá habilitando a torre? Batei O baixinho do meu time Desabilitou a torre? Olha, ela tava nos minions Eu não sei porque ela tá nos minions Porque o cara bateu nele Nem a pau Vamos quebrar Vamos esperar agora, né? Meio pouco de ouro Pra conseguir Pra conseguir comprar o item completo Nossa, pareceu que ele tinha Desabilitado a torre, velho Próximo vídeo Eu quero chamar os caras Os narradores Comentaristas do Arena Sai daí, velho Tô mandando pra torre Pra os caras E pra todo mundo Pra tentar Ixi, 8 barra 0 Legendary Eu ia sair daqui, né? Tô com pouca vida Eu vou morrer Mas Mas é vida louca Mas que é a torre Foca a torre, mano Aê Aqui do lado Pelo que eu entendi Tem um minion Uma torre E um soco O soco foca campeão O minion aqui foca minion E a torre aqui foca a torre Meu time já tá levando lá longe Tá 15 a onça Que eu tô 8 barra 0 Se eu não for MVP desse jogo Eu vou ficar tão chateado Nossa Mas eu vou ficar tão chateado Essa é uma campeã Muito mais single target Tipo Principalmente por conta do ultimate Pelo que eu entendi Ela é bem forte Em dar limpa a onda de minas Por conta do Eita Por conta do que Da primeira skill dela O U mais um stun O stun só pega em um E o U só pega em um, né? Só daí Só daí Tá vindo uma skill aí, mano Kite back Kite back Agora, agora Ó Vacilou Bum Tomou Linda, moleque Toma muito Vou matar Dois Um Dead Ah, não acredito Que eu morra Pra torre Não Olha ele Até agora É meio forte É meio forte, hein, velho Vamos dobrar Ah, outra vez Ah, o U te pega em área sim Gente, por que não soltou? O que é isso? Meu Deus Tem uma decarfigada Vem Ah, o U te pega assim Todo mundo Você viu Só que vai menos dano Porque vai dividido Bora Voltamos da morte Vamos em direção agora Aqui na rota do meio Tem um maluco ali Tretando com o outro Roubei a kill Não pode fazer isso Na arena Roubar a kill Não gosta Vem assim Olha Morte gelida aí Ó Tá com esse cavalo de gordinho Pegando bem Pegando bem Alimpa esse de mim Que isso? Me ajuda Me ajuda Tomou, né Deu tempo de voltar o cooldown Tomou um burst Vou fazer isso aqui, velho Eu vou fazer É, santo dos santos Porque eu sou santista Eu peguei Acabei mais uma kill E por aí Eu preciso jogar de suporte, velho Ele me reviveu? Nossa Vem cá Top Como é que ele me reviveu? Quem foi que me reviveu? Foi esse cara aqui? Esse é suporte? Esse moleco? Olha o Nexus Nem vou dar pra fazer Os do Wicker Minha coisa DG Vitória! Mano, eu ganhei muito Eu com certeza fui MVP Com certeza fui MVP Gostei dela, velho Gostei bastante dessa campeã Então eu fiquei fidado MVP, tixinha 41% dando causada 18% dando tomada É Vera ou Vira? Deixa aí nos comentários, tá? Se é Vera ou Vira que fala Parabéns, lenda omitida Minha quinta lenda É isso galera Esse foi meu gameplay De Arena of Valor Se vocês querem que eu continue Trazendo AOV aqui pro canal Porque eu tô curtindo jogar Como vocês viram Eu tô level 8 Quase level 9 Jogando algumas partidas por dia E tô tentando evoluir E melhorar com meus magos Se vocês curtiram o gameplay Querem que eu jogue com mais pessoas Do meio que jogam aí AOV Vou falar com os casters Eles são muito bons Então eles vão me dar uma ajuda Vão me carregar aí Nas partidas, beleza? Então é isso Gostaria de agradecer Todo mundo que acompanhou Não se esqueça de deixar O seu like aqui no vídeo Que ajuda bastante Se inscreve aqui no canal E compartilha esse vídeo Nos grupos do pessoal De Arena of Valor, beleza? Valeu E até a próxima galera Fui!